E nesta semana, a chapa dos professores Miriam Serra e Evandro Soares da Silva ganhou o segundo turno das eleições para a reitoria da Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT. Única mulher a concorrer ao cargo, ela será responsável pela administração da instituição até o ano de 2020. E é para falar sobre as propostas que devem ser colocadas em ação durante esse tempo que eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã, nesse feriado, com a reitora eleita da UFMT, Miriam Serra. Bom dia, obrigado pela sua presença nesse feriado e parabéns aí pela eleição. Bom dia, eu que agradeço estar aqui nesse dia especial, né, junto com o aniversário da cidade de Cuiabá. A senhora intitulou, a senhora e o seu vice, o nome da chapa Diálogo e Ação. Qual a justificativa para esse nome? Esse nome vem também da nossa trajetória na UFMT, né? Estou na universidade há 35 anos e desde estudante, depois como professora. E nesse tempo, em todos os espaços onde nós tivemos a oportunidade de agir, sempre tivemos essa trajetória com a premissa do diálogo, com a construção coletiva e também com a ação desenvolvida a partir dessa meta e desse planejamento. Quando a gente fala em diálogo, e aí tem que reconhecer os segmentos da universidade, professores, servidores técnicos, alunos e, por que não dizer, fornecedores e a sociedade também que precisa da UFMT, mas também da qual a UFMT precisa. Como é que será a sua gestão nesse sentido? Como é que a senhora pretende manter esse diálogo com esses segmentos? Esse é o principal objetivo, né? A universidade ter a valorização de todos os seus segmentos internos, no caso estudantes, professores, técnicos, aposentados, os colaboradores e também a relação da universidade com a sociedade, também em todas as esferas, em relação ao governo federal, estadual, aos municípios onde a universidade tem campos, tem polos e também em relação aos setores e segmentos da sociedade. Então, setores produtivos, movimentos sociais, a relação com a própria mídia, enfim, a universidade, ela está inserida nesse contexto do desenvolvimento social e é o nosso papel também buscar essa articulação. Uma crítica antiga que se faz às universidades, não só ao UFMT, é que muitas pesquisas, elas não têm, assim, às vezes, um efeito prático ou não têm diálogo com a sociedade. E a senhora propôs na campanha, defesa da universidade pública e a qualidade para compartilhar conhecimentos. Quer dizer o quê? Que a nova reitoria da UFMT também vai orientar as pesquisas nesse sentido de ter esse diálogo com o mercado de trabalho, com a economia mato-grossense, com a sociedade, com a população mato-grossense? Exatamente, nós temos como proposta a criação de um fórum, nós estamos chamando de fórum social, é a criação de um espaço na UFMT com a representação de toda a sociedade para que a gente possa discutir, propor e acompanhar, não apenas as políticas que a universidade desenvolve em termos de ensino, pesquisa e extensão, mas ter a sociedade presente na UFMT para propor também quais os projetos e as ações que são demandadas da sociedade para construir em parceria com a universidade. A senhora também defendeu na campanha, a sua chapa, um ambiente acadêmico mais inclusivo, democrático, laico e articulado com a sociedade. Exemplifique isso para a gente. Nós somos defensores de uma universidade plural, nesse sentido, uma universidade que respeita as diversas formas de produção de conhecimento, então, no estado como é o estado de Mato Grosso, que tem uma população indígena, a terceira população no país em termos de número de etnias, que tem também a terceira população de quilombolas, população de ribeirinhos, então, no estado de Mato Grosso, nós temos essa compreensão que precisa também reconhecer essa diversidade e a universidade também, por meio do ensino, quer seja através da ação afirmativa, reconhecendo o ingresso diferenciado dessas populações, como também em relação à pesquisa e à extensão. Então, reconhecer que além dos saberes científicos da universidade, produzida por essa ciência, por esse método científico, nós também temos que dialogar com outras produções de conhecimento que existem e que a universidade precisa reconhecer. Internamente, enquanto futura administradora, assim que só tomar posse, a senhora propõe também uma jornada contínua para técnicos. Qual que é a realidade hoje e o que a senhora está propondo para os servidores da UFMT? Hoje, a jornada contínua é possível apenas no hospital universitário e nos outros campos, em outros espaços da universidade, o regime de trabalho para os técnicos é de 40 horas e nós compreendemos que com a jornada contínua de 30 horas, nós poderemos ter a universidade, além da melhoria para a própria carreira, para a própria qualificação dos técnicos e qualidade de vida, também é questão relacionada ao atendimento da universidade. A senhora foi eleita agora. Quando que é a sua posse? Qual que é o trâmite até a senhora se tornar, de fato e de direito, a reitora da UFMT? A previsão da posse é para a final de outubro desse ano. Nós temos ainda na própria UFMT os trâmites oficiais da escolha por meio dos conselhos superiores e depois o encaminhamento da lista tríplice para o MEC. E aí, presidente da República que escolhe? É, exatamente. Uma outra proposta para finalizar, a sua fala de proposta para estudantes que trabalham na UFMT. Qual que é a sua intenção nesse sentido? É, nós compreendemos também que os estudantes, trabalhadores e qualquer turno, precisam estar inseridos nos programas acadêmicos de iniciação científica, iniciação e extensão. E hoje eles estão muito limitados em função da contrapartida de 20 horas. Então, nós entendemos que é possível que os estudantes que trabalham e que estudam na UFMT possam desenvolver programas acadêmicos de qualidade com uma carga horária diferenciada para que eles tenham uma formação para além dos espaços de sala de aula. Muito obrigado pela sua presença nesse feriado. Boa sorte aí no novo cargo. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, eu que agradeço.